Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu venho aqui gravar um vídeo muito especial pra vocês. O vídeo sobre o segundo livro dele, que é considerado um dos maiores traders da atualidade, o Sr. Mark Minervini. A gente vai falar sobre o livro dele, Pense e Opere como um Campeão. Vamos lá, pessoal. Pera, 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 costinha, você esqueceu de pedir o like pra galera. Que susto. Se inscrever no canal, a gente bateu 27 mil inscritos no canal, você já falou pra galera? É isso aí, pessoal. Já agradeceu, galera? Muito obrigado. Boa, então é isso, pessoal. Não se esquece de curtir, comentar, escrever nos seus comentários ali o que você acha desse senhor, Mark Minervini. Exatamente. Preparados pra aula? Eu espero que sim, viu? Ficou bom? Ótimo. E vocês gostaram do... Que susto! Então, pessoal, hoje a gente vai gravar o vídeo sobre o segundo livro do Mark Minervini. Já tem um vídeo sobre o primeiro livro dele, que é o How to Trade Like a Stock Market Wizard. E hoje a gente vai falar sobre o livro Think and Trade Like a Champion. Pense e opere como um campeão. As lições que a gente vai... Eu procurei tirar ali quais são as lições principais do livro e trazer pra vocês, apresentar isso de uma forma simples e fácil. Ele é um cara que é um trader extremamente conhecido, é considerado um dos maiores traders da atualidade, ganhou duas vezes o US Investing Championship e ele é um cara especialista em swing trade. Então, se você gosta de swing trade, esse vídeo é um vídeo importante pra você e as lições finais são ali as mais importantes. Mas vamos lá, pessoal. Então, primeira lição que o Mark Minervini traz pra gente no livro Think and Trade Like a Champion. Ele fala que sempre tenha um plano de trade. Eu sei que isso parece um pouco clichê, a gente já falou isso em vários vídeos por aqui, mas ele sempre reforça a importância de você ter um plano de trade. Aliás, antes disso, no livro ele comenta sobre os aspectos mentais dele, como ele raciocina, como ele pensa o mercado. Mark Minervini é um cara extremamente focado, extremamente obstinado, e ele até faz uma metáfora que a gente tem dentro da gente, um trader bom e um trader ruim. A gente tem um trader disciplinado e a gente tem um trader indisciplinado. O que vence é aquela história que é quem você alimenta, é que vai vencer. O Mark Minervini também acredita que os vencedores escolhem vencer, que a vitória é uma escolha. As pessoas que querem ser vencedores, eles escolhem ser vencedores, eles têm todos os hábitos, comportamentos, eles fazem de tudo para poder ser um vencedor. Então, nesse primeiro momento, a gente já vê como o Mark Minervini é um cara focado, é um cara obstinado, e é um cara que tem resultados diferentes, porque ele faz coisas diferentes. E o plano de trade está dentro disso. Dentro do plano de trade, ele comenta a importância de você definir o que você vai operar, como você vai operar, os seus critérios de entrada, os seus critérios de saída, e como você vai selecionar o mercado antes de estar dentro do mercado. Então, a gente pensa tudo isso antes, quando a gente está no mercado, a gente, de fato, operacionaliza isso. Nosso trabalho é executar aquilo que a gente tem que fazer. Ele comenta que se você não tem um plano, você começa a fazer um processo de racionalização. Ou seja, você pensa uma coisa primeiro, e você procura achar justificativa para confirmar aquilo que você já está pensando. E isso aí é um viés de confirmação. Também tem vídeo do Sr. Lucas Claro no canal sobre isso. Só dá uma procurada ali. Então, o primeiro aspecto é você ter um plano de trade. A segunda lição que a gente tira desse livro, ele fala que você sempre tem que abordar os seus trades por uma perspectiva do risco primeiro. Você primeiro pensa em risco, depois você pensa em ganho. Isso aí é uma coisa que eu concordo muito e que eu levo isso para a minha vida dentro do mercado. O foco principal é sempre saber quanto que eu estou arriscando, quanto que eu vou arriscar, e depois você olha o quanto que você vai ganhar. Ele comenta, por exemplo, que ele não toma trades que tenham um stop maior do que 10%. Se tiver mais do que 10% de stop, ele não faz a operação. Então, ele sempre se preocupa primeiro enquanto ele sempre define o stop loss dele. Ele sempre se preocupa enquanto ele aceita perder. A terceira lição, e que é muito importante que ele fala também, é que a gente nunca pode arriscar mais do que a gente está disposto a ganhar. Ele sempre aborda primeiro com risco, depois ele olha como está essa relação risco-retorno. O Mark Winner-Winner é um cara que ele preconiza muito a ideia de você ter um objetivo maior do que o seu risco. Duas, três vezes. Então, ele sempre se preocupa nisso. E aí, ele mostra ao longo do livro, em várias tabelas, como que você tem uma abordagem de 2 para 1, 3 para 1. Mesmo você tendo uma taxa de acerto baixa, você consegue ser lucrativo. E aí, Tiagão e Vitinho, tenho uma curiosidade. O pessoal no mercado costuma falar que assim, ah, não, a minha assertividade é muito alta. Sabia que a assertividade está errada? Por que, Costinho? Porque assertivo, se você fala que você tem uma assertividade alta, você quer dizer que você é uma pessoa assertiva nos seus argumentos, que você é, entendeu? É firme nos seus argumentos. Correto é taxa de acerto. Taxa de acerto. Perfeito. Olha só. Chato, né? É, pílulas de conhecimento. Pílulas de conhecimento, exatamente. Mas vamos lá. Pode ir, pode voltar, né? Tá. Então, o Mark Minervini, ele é um cara que ele tem uma taxa de acerto mais baixa, mas ele tem uma relação risco-retorno bastante positiva. Ele até comenta que ele chama isso de building on failure. Ou seja, você está construindo no fracasso. Você pode não acertar muito, não conseguir acertar muitas ações, mas ainda assim você é lucrativo. E aí, ele comenta de uma fórmula que é extremamente importante. Essa fórmula eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela, que é o seguinte. Ele fala que é muito importante você ter a noção dos seus números. Então, ele recomenda você pegar o percentual dos seus trades vencedores, multiplicar eles pela média dos seus trades vencedores. Então, ou seja, o percentual dos trades que você acerta vezes a média de retorno que eles têm dividido pelo percentual de trades que você erra vezes qual que é o valor financeiro que você perde. O resultado disso vai ser a expectativa matemática do seu trade. E você vai procurar se manter com a expectativa matemática positiva. Tá bom? Quarta lição que a gente tira do livro do Mark Minervini, saiba a verdade do seu trading. O Mark Minervini, ele é um cara que ele fala que é muito, muito importante você manter os seus registros. Isso aí até conversa com outro autor, que é o Alexander Helder, que ele fala, mostre-me um trader com bons registros, que eu te mostro um bom trader. De impacto em coxinha, safado. De impacto. Eu vou tatuar. Brincadeiras à parte, pessoal, o Mark Minervini, ele fala que assim, você tem que ter um comprometimento com o seu trade e não precisa ter medo de saber os seus números. E eu trouxe alguns números que ele fala que são importantes de você conhecer. É importante você saber a sua média de ganho. Ou seja, quando você ganha, você ganha em média quanto. Se você pega todos os seus trades vencedores. Tem que saber a sua média de perda. Ou seja, quando você está, quando você perde, se pegar todos os seus três perdedores, em média você perde quanto. É importante você saber a divisão entre esses dois. Então, por exemplo, se você em média ganha 400, em média perde 200, você tem ali uma... Se você dividir o seu win-loss ratio, que a gente fala, você tem um 2 para 1. Ou seja, você ganha duas vezes mais o que você perde. Ele fala que é importante também você conhecer o seu betting average, que é a sua taxa de acerto. Ou seja, o percentual de trades que você ganha. E também, é importante você saber qual é o seu maior ganho, sua maior perda, número de dias que você fica com os seus trades vencedores e número de dias com os seus trades perdedores. Segundo a metodologia do Minervini, é importante que você mantenha uma relação risco-retorno positivo. Obviamente, você vai procurar ter uma determinada taxa de acerto ali. O Minervini mesmo, ele fala que eu acho que ele tem 52%, 53%. Você vai procurar ter os seus maiores ganhos serem muito maiores do que as suas maiores perdas. Você vai esperar que você fique mais dias com trades vencedores e você vai esperar que você fique menos dias com trades perdedores. Então, a quarta lição, saiba a verdade do seu trade e ele fala que os números vão te revelar a sua performance de fato. A quinta lição que a gente tira ali do livro Think and Trade Like a Champion, do Marco Minervini, é quando ele comenta sobre quando e como comprar ações. Isso aqui é muito legal. Ele tem dois capítulos inteiros no livro dedicado aos aspectos técnicos. Falando dos gráficos, ele usa gráfico, ele usa fundamento também, mas eu tenho notado até em umas entrevistas recentes que ele usa mais o gráfico do que o fundamento e ele tem alguns princípios ali bem definidos na hora dele operar os padrões gráficos. Primeiro ponto que a gente pode falar de uma maneira geral, ele procura comprar papéis que estão em tendência de alta. Ele é um cara de momentum. Ele geralmente quer pegar rompimentos, ele quer pegar papéis que já estão em uma tendência de alta. Um segundo ponto que dá pra gente extrair é que ele procura comprar ações que estejam acima da sua média móvel de 200 dias. Ele usa a média móvel de 200 dias como uma boa referência de tendência. E o terceiro ponto também é que ele usa alguns padrões de volume. Se a gente for destrinchar isso um pouquinho mais, que eu sei que essa é a parte que o pessoal adora, apesar de não ser a parte mais importante, o Mark Minervini opera basicamente um padrão gráfico, que é o que ele chama de VCP, que a gente comentou no outro vídeo, vale a pena você dar uma olhada, que é o Volatility Contraction Pattern. É o padrão de contração de volatilidade. Se a gente fosse falar grosso modo, é como se fosse o camperrendo. É basicamente um camperrendo, só que ele usa bastante também a ideia do volume diminuir próximo da região ali do finalzinho e ele compra o rompimento. O Minervini, pra poder selecionar ações, ele tem um critério muito bem estabelecido que ele chama do Trend Template. O template dele de tendência, o padrão de tendência que ele procura. Eu vou ler a minha lista aqui, a minha colinha, e eu vou pedir pro pessoal colocar na tela pra vocês. Então, primeiro ponto. As ações que o Mark Minervini compra, ele geralmente quer um preço da ação acima da média móvel de 150 dias e da média móvel de 200 dias. Ele quer também que a média móvel de 150 dias esteja acima da média móvel de 200 dias. Ele também quer que a média móvel de 200 dias esteja em tendência de alta por pelo menos um mês, mas de preferência, quanto mais meses, melhor. Ele quer também que a média móvel de 50 dias esteja acima da média móvel de 150 e da média móvel de 200. Ele quer que o preço da ação esteja pelo menos 25% acima da mínima das suas últimas 52 semanas, ele quer que o preço da ação esteja não mais do que 25% abaixo da máxima das últimas 52 semanas, ele quer que o papel tenha uma força relativa grande, ou seja, que você pegar o preço do papel e dividir pelo preço do IBOV, aqui no caso do Brasil, por exemplo, que esteja um movimento de alta, mostrando que a ação tem mais força do que a referência de mercado, e ele quer também que o preço esteja acima da média móvel de 50 dias. Resumindo, ele quer alinhamento da média móvel de 50, 50, 150 e 200, preço acima disso tudo, ele quer um preço que esteja muito longe da mínima das últimas 52 semanas e ele quer um preço que esteja próximo da sua máxima das últimas 52 semanas, esse aí seria o critério de tendência que ele procura estabelecer. O Mark Minervini, ele gosta muito de fazer aqueles estudos que a gente já comentou sobre stage analysis, que é uma estrutura de mercado que é basicamente muito próxima do que o Charles Down e o ECOF preconizavam, mas que você divide o mercado em estágios. Você tem o estágio 1, que é o estágio de acumulação, o estágio 2 de tendência, o estágio 3 de distribuição, o estágio 4 do movimento de queda. É basicamente aquelas coisas que a gente já viu de Charles Down, o ECOF, aquelas estruturas de mercado. Então, só que é uma forma até simples de você, um pouco mais simples de você fazer essas análises. O Mark Minervini, ele gosta então sempre de comprar ações que estejam em estágio 2. Basicamente, ele só opera a tendência, ele só opera preços que saem de uma acumulação e estão em tendência de alta. Ele opera sim as reversões de tendência, contanto que essas reversões aconteçam depois de uma acumulação bem feita. Na parte técnica, basicamente é isso que o Mark Minervini gosta de usar. Igual eu falei, ele opera os padrões de cup and handle, ele quer que cada vez, ele opera handles que podem até ter mais de um fundo mais alto que o anterior, mas que cada vez essa proporção vai diminuindo, o volume diminua muito quando chegar próximo da resistência e quando tem um rompimento ele espera que o volume aumente. E aí se o volume aumentar, se tiver o rompimento desse cup and handle, ele procura entrar caso a ação siga aqueles critérios anteriores. Na parte técnica é basicamente isso. Vamos fazer o seguinte, vamos para os exemplos, que eu vou destrinchar um pouquinho mais dessa parte de gráfico, o que o Mark Minervini gosta de operar. Eu acho que um exemplo que a gente falou várias e várias vezes nesse canal e que em 2022 é um papel que foi um destaque foi Cielo. Cielo, ela segue bastante os critérios ali que o Mark Minervini opera e que ele costuma falar do VCP. Eu vou até colocar o volume aqui para a gente também poder acompanhar. Pronto, aqui vai ficar mais claro. Mas vamos lá. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês a média móvel de 50 em laranja, a média móvel de 150 em azul e a média móvel de 200 em rosa. Eu estou usando aqui o TradingView para a gente poder fazer os estudos. E Cielo é um papel que ele veio de um processo de acumulação lá em novembro 21, entre novembro 21 e fevereiro 22. Ou seja, gastou um tempo ali fazendo o seu processo de acumulação. Depois os compradores começaram a aparecer, teve um aumento de volume. E aí você tem mais ou menos a partir desse ponto aqui, todas as médias alinhadas. Aqui é um ponto importante. Eu vejo vários vídeos do Minervini, eu acompanho, eu vejo tudo que é entrevista. E não é que ele sempre segue esse critério das médias móveis. Mas, obviamente, ele prefere que esteja acima das 50, das 150, das 200. Às vezes está acima de duas médias, mas ainda não está acima da terceira. E ele entra, né? Porque, obviamente, você tem movimento de reversão de tendência. Mas aqui, eu acho que é um bom exemplo para a gente poder usar. Você tem o Cielo nesse processo de acumulação, faz aqueles fundos mais altos que o anterior, encontra um suporte na média móvel de 50. A média móvel de 50 períodos, ela vem de um cara que foi professor do Minervini, que é o William O'Neill, que é um cara que ele usava bastante a média móvel de 50. Então, lá fora, é muito, muito, muito comum as pessoas usarem a média móvel de 50 dias como uma referência de tendência, tá? Então, a gente tem o cruzamento das médias móveis, um alinhamento, e aí você vê, por exemplo, o Mark Minervini, ele esperaria contrações de volatilidade para poder fazer uma compra. Aqui, no próprio fundo que Cielo formou, você tem um padrão de contração de volatilidade, que é como se fosse um camper handle, não é um camper handle perfeito, mas é como se fosse um camper handle. Eu vou até colocar a outra ferramenta aqui, que eu acho que fica melhor. Então, você tem uma linha horizontal aqui, que você consegue definir, tem um fundo arredondado, você depois tem um fundo mais alto que o anterior, você tem um aumento de volume próximo do rompimento e o papel desenvolve. Uma coisa que é até interessante, muitas das vezes você não consegue pegar o primeiro movimento, mas tem outros movimentos que você consegue pegar. Aqui, você tem um novo padrão que Cielo fez. Não é um camper handle exatamente igual o anterior, a gente pode até questionar se é um camper handle ou não, mas o mais importante, a ideia é que é o seguinte, a gente tem um movimento de um fundo, a gente logo depois tem um fundo mais alto que o anterior, você tem uma contração no volume, olha como o volume seca, e depois quando você tem um rompimento, você tem um rompimento com um aumento de volume muito grande. E aí aqui você tem, então, uma definição bem interessante. O papel com todas as médias alinhadas, contraindo a volatilidade, expandindo no estágio 2 de tendência, uma boa compra para o Sr. Mark Minervini. Depois a gente tem até a Cielo lateralizando um pouquinho, e uma coisa que é importante, eu não comentei na parte teórica, mas o Mark Minervini tem vários critérios de saída, ele não fala qual é o critério que ele usa, mas ele fala vários critérios que você pode usar, como por exemplo, utilizar a média móvel de 50 como uma referência, utilizar fundos anteriores como referência. O importante é, você não precisa ter o melhor critério, mas tenha algum critério. Alguns outros papéis que eu separei aqui para a gente poder comentar. Esse aqui é um exemplo clássico de operações, de várias operações de contração de volatilidade. BB Seguridade. BB Seguridade, até rimou, hein? BB Seguridade, papel vinha até então uma tendência de baixa, fez um processo mais lateral, falhou em formar um fundo mais baixo que o anterior, e fez um alinhamento de médias móveis. A partir daqui, mais ou menos, de abril 22, a gente consegue ver que BB Seguridade fez uma lateralidade. Então, lembrando, ele opera muitos Cup Handles, mas ele opera outros padrões que estão relacionados a interrupções de tendência. Isso aqui, por exemplo. Ele até cita no livro um fundo duplo, ele cita também a Tight Flag, que seria uma bandeira estreita, mas basicamente, apesar de ele ter ficado conhecido pelos Cup Handles, o que ele procura é movimento de tendência bem definido. Você tem uma leve contração da tendência, volume diminuindo, o rompimento aumenta volume, ele procura entrar nesses rompimentos. Eu sei que parece repetitivo, mas eu estou falando várias e várias vezes para vocês fixarem qual que é o padrão que o Mark Minervini está procurando, o que a gente está buscando. Então, você tem alinhamento da média móvel de 50, 150, uma contração da volatilidade. O volume diminuindo bastante, perto aqui da média móvel de 50, depois um rompimento com um volume bem grande, um volume até de 139% acima da média. E aí, ele procura fazer as compras e vai surfando a tendência enquanto ela acontecer. Óbvio, ele até comenta que é normal você ter os pullbacks, né? Você quando você volta, na verdade o termo é throwback, que ele fala, mas você tem essas voltas e aí você tem um movimento de tendência. Enfim, e aí aqui no caso, por exemplo, você poderia encerrar a BB Seguridade quando ela volta para baixo dos 50, depois de ter feito um teste na região do rompimento. Eu acho também que é um bom exemplo, alinhamento de tendência. Bem legal. Alguns outros papéis aí, quando a gente já olha mais para o caso da reversão. E também alguns casos mais específicos. A CSN. CSN é um papel que no ano aqui de 2023, entre o final de 2022 e o início de 2023, é um papel que fez um belo movimento de reversões de tendência. Ele não adota 100% os critérios que o Mark Minervini fala lá no seu Trend Template, mas eu acredito também que dá para você usar como um bom exemplo. A gente tinha um papel que lateralizou, tudo bem que foi uma lateralidade curta, conseguiu superar a sua média móvel de 50 períodos, fez uma espécie de fundo arrenondado, com fundo mais alto que o anterior logo em sequência. Você tem um papel, até tirando aqui esses outros estudos, você tem um papel que ele tem o fundo mais alto que o anterior, o volume diminuindo bastante e de repente no seu rompimento o volume aumentando. Aqui você poderia fazer a compra e tentar guiar o trade, por exemplo, até o rompimento do fundo anterior ou até a média móvel de 50 períodos. E em alguns casos dá até para você entrar antes. Às vezes você pode ser um pouco mais flexível com esse critério. Por exemplo, a gente particularmente estava olhando entradas desde ali quando o papel chegou nesses níveis aqui mais ou menos ali em R$13,27, R$13,23, porque a gente já tinha fundos mais altos nos outros tempos gráficos, você já tinha um alinhamento das médias móveis, também era um outro bom exemplo de entrada aqui. E para fechar, um outro papel que eu trago para vocês que nesse início de 2023 é um papel que foi um destaque e aqui a gente tem algumas configurações bem claras, igual que o Mark Minervini preconiza, é Embraer. Embraer no gráfico diário, você tem formação de fundo, fundo mais alto que o anterior, você tem depois o papel fazendo um rompimento das médias móveis de 50, 150 e 200, você tem um padrão que é mais ou menos ali um Camper Handle. Lembra um pouquinho o Camper Handle? Deixa eu pegar aqui. Então se a gente olha esse grande fundo que foi formado, você tem um fundo aqui ligeiramente mais alto e aí se você quiser usar, por exemplo, esse ponto de rompimento, esse ponto de pivô, você pode usar ali a região do 1451 como uma compra para poder guiar esse movimento do papel e aliás é um papel que tem momento, é um papel que está muito forte, ele está muito mais forte do que o Ibovespa está nesse ano. Então seria um outro exemplo, por exemplo, de uma compra ali pelo Minervini. Na verdade você pode usar, até ao invés de usar esse fundo aqui, você pode usar esse outro fundo como referência. O importante é que você tenha papéis que estabelecem um movimento de tendência, fazem fundos mais altos, tem uma contração da volatilidade e aumento do volume nos rompimentos. Aqui BB Seguridade, é um... BB Seguridade não, perdão. Embraer aqui é um novo exemplo disso. Beleza? Pessoal, então esses são os exemplos. Vamos voltar aqui para a aula. E para fechar, não adiantaria nada a gente falar sobre esse livro se a gente não falar do aspecto, um dos aspectos mais importantes do trade, que é gerenciamento de risco. Como que o Sr. Mark Minervini procura gerenciar o risco? Ele tem algumas bases, algumas diretrizes aqui para vocês. Primeira coisa, Mark Minervini é um cara que ele não defende você diversificar demais. Ele fala que no máximo ali 10 posições é o que dá para você manter, é o que dá para você manter com cuidado. E ele até fala no livro que as ações elas não se gerenciam sozinho. Você tem que gerenciar as suas operações. Não é aquela coisa de comprar e esquecer. Você tem que gerenciar o seu risco. Então, o primeiro ponto, ele não diversifica demais no máximo 10 operações. Ele arrisca mais ou menos entre 1,25% e 2,5% do capital que ele destina para trade. É o risco que ele toma por operação. Ele pensa essa ideia, então, do 1,25% e 2,5% de risco pensando por operação. Por exemplo, se você tem um capital de 100 mil reais, ele vai arriscar no stop entre 1,250 e cerca de 2,500 reais. Ou seja, você divide isso. Você primeiro, lembra que ele sempre pensa no risco primeiro? Então, primeiro você pensa qual é o tamanho do seu stop que você aceita correr, esses 1,250, 2,500. Você sempre define dentro desse limite. E aí, a quantidade de ações que você vai comprar que vai variar, mais o seu stop em termos financeiros, sempre vai ser o mesmo. Outro ponto de gerenciamento de risco do Marco Minevino importante é que ele não aceita ter um stop maior do que 10% no preço da ação. Ele fala que independente da volatilidade da ação, 10% é bastante coisa e ele não aceita correr um risco maior do que isso. E um outro ponto importante, como você tem que dividir o seu capital em uma determinada quantidade de posições e a quantidade de ações vai variar, ele fala que é importante você ter a consciência de nunca ter mais do que 50% do seu capital em uma determinada posição. Porque, obviamente, às vezes a gente corre um risco. A ação tem um gap muito grande, acontece alguma coisa com a companhia e aí você está com o seu capital travado ali nessa operação. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o livro Think and Trade Like a Champion do Mark Minervini. Mark Minervini é um cara que eu gosto muito, espero que você tenha gostado também e se você gosta de swing trade, eu tenho certeza que pode te ajudar muito ter esses conhecimentos aí junto com você. Não se esqueça de curtir, deixar os seus comentários e também compartilha com seus amigos.